É uma nota alta para uma série com queda, se tem uma ideia, se ela não tivesse acertado, a nota ia ser mais alta. Agora aí, a Hanara Sesi, de Cuba. Ela faz um Stauder pirueta. Um Ging, que é um elemento de largadas e detouradas, obrigatório na série. Um giro na Cubital. Um Ging. Camino, um Stauder, comendo, passagem para baixo, um Popover que a maioria das atletas fazem, elemento preparatório. Giro, giro, está se preparando para a saída. Descarrar agrupado. Ela cumpre com a exigência do elemento D que precisa para a saída do aparelho. Uma série boa, não tão bem executada, mas uma série razoável. 14,575, hein? Saiu a nota do Danilo Nogueira. Quinta posição para o Danilo. É, foram essas falhas. Era o que você esperava, Vitor? Você nota? É, ele tirou 15 na classificatória, né? Eu esperava ir um pouquinho mais aí. Não sei, eu acho que foram um pouquinho rigorosos por ele. Mas ele teve falhas e... É... Tá, tá bom. Ele cumpriu aí, fez direitinho. Agora vamos esperar aí. Bom, agora a gente está vendo a Daniela...